Canal Brega Exclusivo Canal Brega Exclusivo Canal Brega Exclusivo Te deixo no sufoco, boato na favela O magro que faz gostoso, cansei da minha titã A fuga é de brojo, de bloco na cintura Ninguém aguenta com nada Vem, 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 vem De bloco na cintura, traficando a noite inteira Os menor que tá quebrado, eles não tão de brincadeira Um tindique na sarra, tem algo com o fuzil na bandoleira Um ciclope sarra, tem algo com o fuzil na bandoleira Tô até jardim, boladão, boladão, te copo na mão Tô até jardim, boladão, boladão, te copo na mão Vai ser alta pra ladrão Foi isso a roça a raça, meus irmãos, to até jardim, boladão Um tindique na sarra, tem algo com o fuzil na bandoleira Um ciclope sarra, tem algo com o fuzil na bandoleira Vem, 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 vem de bloco na cintura, traficando a noite inteira Os menor que tá quebrado, eles não tão de brincadeira Um tindique na sarra, tem algo com o fuzil na bandoleira Um ciclope sarra, tem algo com o fuzil na bandoleira Um t-t-t-g na sarra, que é algo fuzil na pandoleira Canal Brega Exclusivo E é mais uma do John Jones, não tem jeito